Não, a gente nunca emenda um projeto em troca do apoio de A ou de B. No caso específico, o que me motivou, eu disse da tribuna, são dois fatos. O primeiro é que eu estou vereador, mas sou professor titular de direito tributário em mais de uma universidade, e uma das maiores do país, que é a USP. Não poderia deixar passar um projeto desses, vindo da prefeitura, cheio de defeitos. E o segundo é que o prefeito deu uma entrevista, dizendo que já tinha os votos, inclusive, da oposição, e que eram vereadores que queriam o bem do povo. Eu retruco sua excelência, dizendo que os 43 vereadores, todos, sem exceção, queremos o bem do povo. E porque queremos, somos levados a examinar qualquer projeto. Os deles são projetos, portanto, de um sistema monárquico que não se possa apreciar. Deve ser um projeto de sistema republicano, que os representantes do povo possam examinar. Por isso, concordo até em que se conceda a isenção. Mas, para isso, é necessário cumprir a Constituição da República e a lei que desdobra a Constituição, que é o Código Tributário Nacional. O projeto do prefeito não obedece a nada disso. Por essa razão, eu estou consertando o projeto dele e tentando vir dos meus pares a possibilidade, por esse caminho, darmos a isenção. Ora, como é que nós vamos dar quatro anos de isenção sem examinarmos se essas empresas precisam realmente? A minha emenda determina que cada ano, no mês de dezembro, as empresas voltem a demonstrar a necessidade da isenção para que esta casa, à vista da planilha de custos que até agora não chegou aqui, esta casa possa renovar a isenção. É tão grave o projeto do prefeito, sua excelência avança para o mandato que não é dele, a não ser que tenha uma tríplice eleição. E a dele esgota agora. Esgotando, como é que ele compromete os que vêm? Do outro lado, não obedece a lei de responsabilidade fiscal. E olha o que é grave. A lei diz que cada isenção que for concedida, ela tem de ser demonstrada a compensação. Olha o que é grave, repito. A compensação é aumento de imposto ou, então, criação de novo imposto. Eu pergunto à sua excelência, qual é o imposto que ele vai aumentar? Qual é o imposto que ele vai criar? Não está dito na mensagem dele. E não estando dito na mensagem dele, a mensagem não pode ser votada aqui. Porque os vereadores têm o que eu chamo de discricionariedade política. Votam como querem. Só não podem elevar a discricionariedade política a uma área que desrespeita os limites dessa discricionariedade. E esses limites estão na lei de responsabilidade fiscal. Então, cada vereador que votar aqui este projeto de prefeito, incorre nas sanções da lei de responsabilidade fiscal. Entendeu? Porque não tem informação de nada nessa renúncia de receita que faz sua excelência. Essa sua emenda poderia ter desdobramentos também para outros meios de transporte público, como o metrô, ferry boat, lanchas? Mas não é o que está em jogo, né? O que está em jogo é isto. Porque a isenção deve ser apreciada em cada caso. Cada caso é um caso. Cada caso é um caso. E por isso que quando me trazem similitudes com outras situações, eu não aceito. Eu quero saber este caso daqui. O meio de transporte tem que ser avaliado. Cada um. E esse estado defeituoso, sim. A prefeitura está acostumada a desrespeitar essa casa toda vez que ela veta os projetos que vão daqui. E os projetos que vão daqui passam por várias comissões. Passam pelo plenário. Não é possível que a comissão de Constituição e Justiça tem quatro representantes do prefeito nela e três da oposição errem. Então ele está dizendo que os próprios membros da base dele erram. Porque eles vetam tudo que é da oposição. Não tem veto nenhum que não seja da oposição. Então se ele veta e lá tem gente que sabe ler a Constituição, Do lado de cá também tem um velho professor, da mesma faculdade que ele foi aluno, entendeu? Que também sabe ler a lei.